Música É frio, tá de noite, o vento me corta tipo uma foice Jaqueta fina, calça que não serve no irmão Chinelos sem meia, vai vendo a pressão Tô com fome e preciso levar a grana pra casa Entro num fast food, mas ali só tem gente rude comendo, vai vendo Entro, peço uns trocado, mas a mente dos caras sentado logo tá escrito Dá grana pra moleque folgado, pra quê? Não sou obrigado E aí me sinto culpado, nem sei de quê Mas o recado é dado no olhar indiferente, mas na fala a forma é diferente Sorrisinho sem graça, hipócrita na boca, não tenho grana hoje, filho E assim eu trilho, mas só partido da mesma dor com queda quebrada Porque pros outros nós não é nada, a moeda nem é dada, mas a ideia errada é lançada Sustenta a família errada, vagabundo que põe criança no mundo, não vou Cadê o pai dessa criança aí? Também faça essa cobrança Meu pai tá preso Foi isso que me deixaram de herança E aí nós vamos perguntar, mas e a mãe? Sei lá meu, quem tá pedindo ajuda não é ela, sou eu Passo de mesa em mesa, mas já na certeza do não Não tenho patrão, mas tenho minhas metas Tenho que sustentar meus irmãos Tá vendo como no bagulho eu tenho responsa, tio E você aí na desconfiança Jão, nem tenho tempo de estudar, nem tenho tempo de pensar que a escola é importante O trampo na rua é bastante Quantos moleque da sala tem tempo de jogar videogame, fazer lição? Minha mãe não tem grana pra botar lápis e borracha na minha mão A realidade é dura e fria, o desejo de vingança em mim se cria Os moleque tudo me zoando na escola só porque eu vivo pedindo cola Dizem que eu sou burro e idiota, talvez eu seja Mas minha melhora ninguém almeja As prof dizendo que eu tenho que ter mais, mais esforço Algumas me deixaram de reforço Eu ouvi dizer da boca de uns que eu cheguei ao fundo do poço Mas ninguém me perguntou quais são minhas metas Ninguém nunca chegou aí moleque, quais são seus sonhos? Você vê que eu tenho uns fãs que eu componho Também quero andar nos pano, não é isso que dá valor ao ser humano? Por isso que eu comecei a andar com os mano lá Eu sei, tô errado, eu sei Mas eu também queria tua vida de rei Porque a realidade da rua convida a conduta, da intriga e da ira Dizem pra mim, sai dessa é fria Sair como? Minha vida não tem poesia E nem me vinha com um ladainha de merotocracia Qual que é a tua? Trampo, veneno, bala na rua Enquanto você sai de carro pros rolê Pra você ver na meritocracia que faz a gente crescer Então tio, trampo no frio Olha os carros Vem no bala no farol Faça chuva, faça sol Tô na correria, mas a recompensa de mim se distancia Fala, João, por que tô nessa? Fala, caralho, como saio dessa? Messa seu preconceito, parça Porque por nós Por nós não há quem faça Opa, opa, relaxa Relaxa, João, relaxa Não vou te assaltar Mesmo você miguelando aí os trocados que vai sobrar Quem tá roubando é a sociedade Tá matando a infância de um menino E é sempre destino do oprimido parecer o assassino Quem aponta a arma na cabeça aqui é você, burguês da classe dominante É o teu olhar de desprezo, o arrogante O grande inquisidor da minha sentença É a tua indiferença É o teu olhar de desprezo